Bom dia, Gabriel Pereira. Bom dia, Letícia. Bom dia, Miguel Bernardo. Bom dia, Miguel Otávio. Bom dia, Ana Laura. Bom dia, Antonella e Pietra. Bom dia, Gaté Anderson. Bom dia, Ana Laura. Bom dia, Pedro. Bom dia. Esse está acordado. Bom dia, Iris. Bom dia, Miguel Malinsk. Bom dia. Bom dia, Gabriel Martínez. Bom dia. Eu tenho ainda alguns com microfones e também câmeras fechadas. Por favor, abram. Liga, abrindo, por favor. Arthur Mânica também. Laís. Vamos? Abram câmeras, vamos nos ver. Laís, a câmera fechada. Quem é que está com o I ali? A Iris que não é. Só temos a Iris com o I, tem gente ali só com o Izinho. Por favor, identifique-se, senão será excluído da sala. Fique sabendo. Arthur Mânica, abra, por favor. Laís também. Ô, professora, eu estou comendo, eu não quero... Sim, mas agora não é o momento, né? Hora de aula. Ainda tem outro fechado, só está identificado como GA, precisa se identificar, senão nós vamos ver tudo. Tia, está travando. Ô, Lívia, bom dia. Agora eu estou te vendo. O Gabriel é o Gabriel primeiro, só que ele é o... O Pro, eu esqueci já, é o outro que eu tinha tentado desligar pelo computador e ele ficou aqui. Então eu não consegui e não deu para mim para sempre. Então você sai dele, por favor? Senão eu excluo por aqui. É que... Tia, está dando microfone aqui. Eu já até desliguei o computador. Tudo bem. Ah lá, já retirou já, Gabriel. Obrigada, já tirou. Tia, está dando microfone aqui. É por conta dos microfones abertos. Vocês precisam permanecer com o microfone fechado, só abrir quando solicitado. Certo? Arthur Mônica, abra o seu. Pedro Henrique também. Oi. Eu não estou com folha. Está dando microfone aqui. Entendi. Então você procura anotar daí o exercício e aí o que você achar, certo? Se for para a escalada e você marca a letra, está bem? Certo? Só um pouquinho, Lívia. À tarde você faz. Beleza, Letícia? Tá? Só vai anotando no papelzinho e depois você repassa para a tua folha. Fala, Lívia. Está dando microfone aqui. Agora sim estou te vendo, Laís. Bom dia. Deve ser por conta do microfone aberto. Procura deixar ele fechado também, mesmo sendo o seu. Tá? Miguel Malins, que me abra a câmera. Pedro também. Oi, Gabriel. É para pegar o quê? A folha de hoje, oé. Hoje nós temos a segunda e última atividade avaliativa de geografia do segundo de Mestre. Quem por acaso estiver sem a folha, como a Letícia comentou que está sem, pegue a folhinha ao lado, vai marcando os exercícios. Serão quatro exercícios. E aí anota conforme achar que será a resposta para depois passar para a sua folha. Certo? Beleza? Artur Mônica, só falta você abrir sua câmera. O restante eu já pude vê-los. Você por acaso está no computador sem câmera hoje? Oi, Ana Laura, pode falar. Eu estou sem a folha. Então você anota os números dos exercícios, que serão quatro, e aí você vai anotando conforme você acha que seja a resposta, ok? Melhor assim. E aí se for preciso... Pro, você ainda está dando a microfone. Porque o seu microfone está aberto. Aí, Ana, se for preciso, no fim da tarde... Pro, acho que é o seu microfone que está dando a microfone. Não, eu estou até com fone tudo aqui, ó. Meu pro, minha, aqui está tranquilo. Sim, senhorita. É o que farei. Então, Ana, se você precisar, no fim da tarde, essa aula, também já estará lá disponível, gravada, tá? Aí dá para assistir de novo e na sequência com a folhinha. Certo? Isso serve para todos vocês. Se por acaso estivesse sem a folha... Eu sei, eu não estou conseguindo se ouvir. Eu só silenciei todo mundo. Será que não é a sua conexão? Pro, acho que pode ser o seu microfone, porque acho que às vezes o meu microfone dá a microfone... Mas não é o meu, olha. Como está o seu demais? Vocês estão me ouvindo? Bem, está tranquilo. Então, não é o meu não, minha gente. Se fosse o meu, daria problema para todo mundo. Não é o meu. Mantenham, por favor, os microfones fechados. Certo? Podemos ir? Então, vamos. Quem está sem a folha, anota que esta é a segunda atividade avaliativa de geografia do segundo binestre. Vamos, Gabriel. Abra sua câmera. Pedro Henrique também. Vamos juntos. Exercício 1. O mapa a seguir mostra a diversidade de climas que temos no Brasil. Ou seja, são muitos. Por isso, diversidade. São diversos. São muitos os tipos de clima. De acordo com a legenda, eu tenho seis tipos de clima que predominam no nosso país. Tanto que esse mapa, no finalzinho dos nossos exercícios, eu quero que vocês pintem, assim como vocês também têm ele na pochila. As mesmas cores nos quadradinhos da legenda. O mapa anterior do relevo. Muitos se esqueceram da legenda. Tem que pintar o quadrinho também. Certo? Tem o mesmo mapa. O mesmo jeitinho na pochila de vocês. Então, o título dele é Brasil Climas. De acordo com a legenda, os seis tipos de climas que nós temos no nosso país são Equatorial Semiúmido, Equatorial Úmido, Tropical Semiárido, Que não está dando para ouvir. Tropical e Tropical de Altitude. Lipe, o problema está na sua conexão. Os demais estão me ouvindo. Está tudo travando. E para mim, a sua está normal. Eu vejo você. Você está no computador ou no celular? Está travando muito. Olívia. Você está no computador ou no celular? Qual aparelho você está? Não dá para ouvir. Você está no computador ou no celular? Eu vou pedir para entrar em contato com você. Está bem? Está? Vou pedir para a escola ligar para você. Está bem? Um minutinho. Um minutinho. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Oi, Lívia. 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 Jaqueline vai entrar em contato contigo, tá? Pra tentar resolver sobre a sua conexão. Ok? Beleza. Obrigada. Então, vamos. Pode falar, Anderson. Sobre pintar o mapa, a minha rotina já foi para a escola. Ah, já está aqui? Bom, professora. Não tem problema. Conforme você receber de volta, ou se você puder acessar no Positivo ON, também tem ele, tá? Beleza? Certo? Se não, daí você me manda uma mensagem à tarde, pelo ato da escola, que eu procuro fotografar para você. Pode ser? Aí, pela fotinha, dá para você pintar. Beleza? Oi, Gabriel. Ô, professora, você está fazendo atividade avaliativa de geografia? Conforme o roteiro de hoje, Gabriela. Então, você pode dar de novo o exercício, por favor? É, eu só iniciei, tá? Eu leio, eu quero que você abra, por favor, a sua câmera. Você acabou desligada? Estou, porque você está aqui. Letícia também, abra a sua. Câmera e microfone. O microfone deixa fechado, por favor, mas a câmera deixa aberta. Fala, Arthur Mônica. Sua câmera tinha aberto, agora fechou e está com a mãozinha levantada. Pode falar. Nada? Então, vamos. Reiniciando. Exercício 1. O mapa a seguir mostra a diversidade de climas que temos no Brasil. Título Brasil Climas. De acordo com a legenda, são seis os tipos de clima. Equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e tropical de altitude. Comentei que no final da avaliação, vocês devem, não é podem, devem pintar o mapa de acordo com o mapa que vocês também têm no livro didático. Certo? As mesmas cores e não esqueçam da legenda, dos quadradinhos. E comentei que no mapa anterior, que era sobre relevo, muitos simplesmente encaminharam e não pintaram ali a legenda. Aí fica incompleto. Tem que pintar a legenda? Sim. Os quadradinhos ali ao lado, senão não tem sentido você pintar o mapa todo e de acordo com a legenda. Ele não está identificado? Aí ele está incompleto. Com base no mapa, o que é correto afirmar? O que foi, Miguel Malins, que está sem folha? Já não orientei para quem está sem folha? Para pegar uma folha normal e anotar para os exercícios? Eu consegui imprimir. Então, nós temos ali, com base no mapa, o que é correto afirmar? Eu sei que o é correto está no singular, mas nós temos mais de uma alternativa ali. Certo? A letra A diz, os climas predominantes no Brasil, ou seja, os climas que mais nós temos no Brasil, o que predomina, o que tem mais, são os climas equatorial úmido e tropical. Então, você olha de acordo com o seu mapa pintado, para quem não imprimiu ele colorido, né? Não foi possível. Para quem tem no mapa, verifica se de fato o que predomina são os climas equatorial úmido e tropical. Observe as cores, se for verdadeiro, assinai. Beleza? Posso continuar? Para quem está sem folha, então, se a A for verdadeira, assiná-la. Olha. Você pode ler novamente a A? Leio. Os climas predominantes no Brasil são os climas equatorial e tropical. Então, você observa, de acordo com as cores, se são esses dois climas que predominam. Miguel, eu já orientei vocês. Está sem folha? Pegue uma folha, anota os números dos exercícios, anota as letras. Pega um livro didático. Por que o livro didático, com o mapa pelo menos aberto, não está contigo? Não é uma audição. É uma aula. É para fazermos juntos, na sequência. Letra B. Na região sul do país, agora a nossa região, a região que abrange os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, esta é a nossa região sul, predomina o clima tropical, ou seja, o que tem mais é o clima tropical. Então, observa da mesma forma. O mapa colorido, verifique se é o tropical mesmo que predomina. Tem que estar com o mapa colorido para poder compreender. E para isso, basta pegar o livro e acompanhar. É o mesmo mapa. Mesmo que o seu mapa esteja preto e branco. Não estou com a minha pochila aqui, meu bem. Abre em geografia, vai estar mais ou menos na quarta. Acho que na 24. Obrigada, Letícia. 24. No mesmo mapa. Posso continuar? Posso continuar? Letra C. O clima equatorial... Ainda não, Prô. Pode ler da A. Leio. A. Os climas predominantes no Brasil são os climas equatorial úmido e tropical. Olha para a legenda, verifique se são as cores que predominam. Observa direito, Lívia. Letra B. Na região sul do país, predomina o clima tropical. Relembrando, região sul é a região onde nós estamos. Cujos estados, unidades federativas são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Letra C. O clima equatorial semiúmido é o clima que se apresenta em menor área ao longo do território brasileiro. Ou seja, é o que tem menos. Então, verifica se é verdadeiro, se o clima equatorial semiúmido é o clima que se apresenta em menor área ao longo do território. Ou seja, tem menos. Observa o mapa colorido. Posso continuar? Posso? O clima tropical apresenta temperaturas elevadas, ou seja, é muito mais quente, muito mais calor durante todo o ano. Observe sobre cada tipo de clima, também no livro. Posso continuar? O clima tropical semiárido caracteriza-se por apresentar chuva em abundância, ou seja, muita chuva. Período sempre chuvoso nesse tipo de clima. Elevada é muito ou muito pouco? Elevada é muito, muito calor. E neste caso ali, chuva em abundância seria muita chuva. Então, observa o que é verdadeiro e o que é falso. Tanto pelo próprio mapa, como também pela orientação de cada tipo de clima. Lembrando, novamente, que nós temos mais de uma alternativa. Certo? Para quem está sem a folha, as letras vão de A. Aí, foi? Só uma, Té? Não, não, tenho duas incorretas. Então, acho que eu já sei qual. Eu estou pintando o mapa. Pode deixar para pintar no finalzinho. Vai ter tempo, tá? Mesmo que todas são associ, todas são destacar e marcar X, tá? Uhum. Beleza, dá para finalizar no finalzinho da aula. Mais fácil. Posso continuar, então? Pode. Verso da folha, ou a segunda folha, exercício 2. Marque 1X. Então, é 1. 1X na resposta correta, singular. Você quer falar, Letícia? Não. Então, por favor, silencie o seu. Obrigada. Letra A. O clima que predomina na região norte do Brasil é quente, úmido e tem temperaturas elevadas e chuvas abundantes durante quase todo o ano. Estão relembrando que região norte, relembrando que região norte, olha lá onde está no mapa, os estados do Pará, do Amazonas, de Rondônia, né? Então, ali está dizendo que é quente e úmido e tem temperaturas elevadas e chuvas abundantes durante quase todo o ano. Então, que tipo de clima é esse? É o tropical semiárido? É o clima subtropical? Ou é o clima equatorial? Então, observe. Até citei quais são os estados. Ficou fácil. Olha no mapa e assinala qual tipo de clima é esse. Em que é quente e que é úmido. Preciso dizer que é aquele onde possui muitas florestas, né? Temperatura elevada, ou seja, muito quente. E tem muita chuva também durante quase todo o ano. Até aí tudo bem? Conferiram no mapa? Letra B. Esse tipo de clima tem temperaturas elevadas e escassez, ou seja, falta de chuvas. Poucas chuvas. As quais ocorrem em um curto período de tempo. Que tipo de clima é esse? Tropical? Tropical semiárido? Ou tropical de altitude? Tia, você pode ler novamente? A letra B? Certo. Esse tipo de clima tem temperaturas elevadas, ou seja, é muito quente, muito calor. E escassez de chuvas, poucas chuvas. As quais ocorrem em um curto período de tempo. É o clima tropical? É o clima tropical semiárido? Ou é o clima tropical de altitude? Qual será esse? Que predomina lá na região nordeste? Muito quente, pouca chuva. Qual é o clima? Você pegou uma folha, Malins? Você está anotando seus exercícios? Abriu o livro onde tem o mapa, climas? É, acabei de achar a folha. Ah, folha para responder, então? É? Então tá bom. Abre o mapa colorido também. Posso continuar? Sim? Ou não? Exercício 3. Agora, já será sobre as formações vegetais. Associe as formações vegetais às suas respectivas características. Agora é um associe. Você tem 4 letras, indicando 4 tipos de formações vegetais. A letra A você usará para a Caatinga, a B para o Cerrado, a C para a Floresta Amazônica e a D para a Floresta de Araucárias. Certo? Como elas são? Onde eu vou encontrar sobre isso, professora? Lá naquelas fichinhas do material de apoio que nós usamos na sexta-feira, a gente também falou sobre elas. Né? Espero. Essas mesmo, Ana Laura. São essas. Falando, pode falar. Elas foram para os cabos fios. Tudo bem. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir responder. Você? Vai sim. Sem dúvida. Agora, o pós, quem tinha me pedido para esperar, era a Letícia? Posso voltar, Letícia? Perdeu a conexão? Letra A. Caatinga. Ocorre principalmente na porção central do território brasileiro, onde predomina o clima tropical? Ou Caatinga, também chamada de floresta pluvial, predomina na região norte do Brasil? Já pelo mapa ali também, já dá para verificar, né? O mapa do livro didático. Formação vegetal típica do clima semiárido? Ou um tipo de vegetação formada por pinheiros? Qual é a formação da Caatinga? Lembrando que ela predomina na região nordeste. Então, cuida aí sobre floresta, né? Quer falar, Anderson? Não? Deixa eu colocar a mãozinha. Vou levantar. Beleza? Associou a letra A? A B é o cerrado. E aí? O cerrado que eu tenho justamente no centro do nosso país. Como seria? Principalmente na porção central do território brasileiro, onde predomina o clima tropical? Ou é uma floresta pluvial? Ou é típica do semiárido? Ou é formada por pinheiros? Como é o cerrado? Lembrando, né? Da vegetação, dos troncos retorcidos. Lembra isso? Posso continuar? Não? Então vai, Lívia. Eu espero. Desculpe. 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 Agora eu posso? Não ainda? Então vai. Tá bom, irmão. Já já vou. Beleza. Beleza. Se a floresta amazônica, onde fica a floresta amazônica? Região norte. Então diz, ocorre principalmente na porção central, no território brasileiro, predomina o clima tropical, ou é também chamada de floresta pluvial, predomina na região norte do Brasil? Ou é típica do semiárido, ou é formada por pinheiros? Ficou bem facinho essa aí. E por último, letra D, a floresta de araucárias, que nós temos aqui na nossa região sul. Claro que diminuiu e muito, né, com o passar do tempo, mas mesmo assim, a nossa região aqui, de fato, é quem ainda valoriza, quem ainda tem, sob determinada floresta. Lembra que eu passei os vídeos sobre essas, né? Então, ocorre na porção central, por acaso a nossa região está no centro do país? É chamada de floresta pluvial, predomina na região norte, é na região norte que nós moramos? Ou é uma formação típica do semiárido, ou é formada por pinheiros? Essa aí não pode errar, hein? Ai, ai, ai. Lembra dos pinhões? Posso continuar? Quem estava me pedindo, que era a Lívia, posso ir para o último aqui? Sim? Então, vamos. Exercício 4, numere. Então, eu tenho os números 1 e 2. Numere as frases de acordo com a legenda. 1, você usará para tempo. E 2, para clima. Quem explica para nós o que é tempo? Pode falar, Anderson. Não? O que é tempo? Vou ajudar com a primeira palavrinha. Tempo é o estado, o quê? Ó, conteúdo da outra avaliação. Tempo é o estado momentâneo do ar. Eu diria chuvoso, ensolarado, nublado, estado momentâneo. Posso ter amanhecido, o arama pode ter amanhecido ensolarado e vamos supor que a tarde fique em dublado. É possível. O estado momentâneo. E o que é clima mesmo? Já falei ou agora falou? De clima. Quarto ano, o que é clima? Clima. Fala. O que é? Clima, estação, sol, chuva, março, outono. Estação, não. Não é isso, não. Tipo de clima. Tipo, hoje amanheceu um friozinho. Mas a tarde pode ficar calor. Ah, mas isso eu vou ter como clima? Isso é tempo atmosférico. Ou seja, o estado momentâneo, que muda de hora pra hora, de dia pra dia. Agora o clima já é algo mais, é um estudo elaborado de vários estados momentâneos, de vários tempos atmosféricos. E aí sim, no mínimo, um ano para daí ser avaliado, pesquisado e ser dito sobre essa mudança climática. Por exemplo, amanhã vai estar chuvoso? Então, se amanhã estiver chuvoso, vai ser tempo e não clima. É o tempo. Então, marcando um ou dois. Um para tempo, dois para clima. Primeira, refere-se à condição de um dia chuvoso. Por exemplo, coloca se é tempo ou se é clima. Passinho, ó. Um ou dois. Vamos, Lívia, respondendo. Eu já respondi, professor. Beleza. Segundo, estado momentâneo do ar. Ou seja, um momento em determinado lugar da superfície da Terra. Indiferente se é aqui no Moarama, se é lá em Curitiba, se é lá do outro lado do mundo. Então, o estado momentâneo do ar. Falei já no comecinho do exercício. Isso é tempo ou isso é clima? Esse é o momento. Posso continuar? Perfeito. Durante o inverno, faz muito frio nas unidades político-administrativas, ou seja, nos estados, localizadas ao sul do trópico de Capricórnio. Então, relembrando aqui, ó. Deixa eu virar. Sul do trópico de Capricórnio. Olha onde estão. Justamente a nossa região sul. Faz muito frio no inverno. E aí? De fato faz, né? É tempo ou é clima? Durante o inverno. E por último, afirmar que na maior parte do ano faz calor e chove pouco. Em certo lugar, diz respeito ao... E aí? Olha que é na maior parte do ano. É um estudo mais avançado. Faz calor e chove. Isso aí será o quê? Tempo ou clima? Cuida aí. Não é porque está dizendo que está chovendo que já é certa coisa, né? Ó, na maior parte do ano. Ou seja, já é esperado que esteja daquela maneira. No estudo. Beleza? Até aí? Lembrando que é número 1 ou 2. Nada de marca X. Agora, volta para o exercício 1. Quem não está com o mapa colorido, pinte de acordo... Eu já pintei. Deixa eu mostrar. Pinte de acordo com o livro didático. E não esqueçam da legenda. Não esqueçam dos quadradinhos. Ah, que bonito! De quem é que está ali em cima? Que eu não estou... Agora eu coloco a folhinha e não pude ver. Ah, é do Miguel Bernardo. Olha lá, ó. Como ficou bonito. Caprichado. E o quadradinho também está pintado, que eu estou vendo aqui. Oi? Quem me chamou? Gabriel? Ou o Martinez. Fale, Martinez. Pode repetir o 3 ou o 4? Repito. O exercício 3 ou a terceira alternativa do último? É o exercício? O exercício 3 ou o 4? Repito. O terceiro é um associ. É para você pegar essas quatro letras de A a D e colocar o nome da formação vegetal de acordo com a característica. Então, A você vai usar para Caatinga, B para o Cerrado, C para a Floresta Amazônica e D para a Floresta de Araucárias. Aí você anota. Ocorre principalmente na porção central do território brasileiro, onde predomina o clima tropical. Então, observa ali, de acordo com as suas fichinhas, onde é que predomina o clima tropical e é a porção central do território. Então, qual formação é e anota. Segunda. Também chamada de Floresta Pluvial. Predomina lá na região norte do Brasil. A famosa OQ. O mundo todo fala sobre ela, né? Próxima. Formação vegetal típica do clima semiárido. Lá no clima semiárido, que formação que tem. E por último, o tipo de vegetação formada por pinheiros, que nós temos aqui na região sul. Falamos da pinha, vocês assistiram do pinhão, vocês assistiram do pinhão, vocês assistiram um videozinho sobre essas florestas. Anota qual é a formação. E quando eu pronto, o terceiro me avisa pra eu ir pro quarto. Pronto. Beleza. O quarto, você tem que numerar. Se a alternativa estiver falando sobre o tempo, você marca o número um. Se estiver falando sobre o clima, marca o dois. O tempo atmosférico? Isso. O estado momentâneo do ar. Pode mudar de hora pra hora, no mesmo dia, de um dia pro outro. E já o clima é o estudo mais abrangente, mais avançado. No mínimo, um ano. Primeira. Refere-se à condição de um dia chuvoso, por exemplo. Outra. Estado momentâneo do ar em determinado lugar da superfície terrestre. Outra. Durante o inverno, faz muito frio nas unidades político-administrativas localizadas ao sul do trópico de Capricórnio. E por último, afirmar que na maior parte do ano faz calor e chove pouco em determinado lugar, diz respeito a quê? Terminando. Beleza. Então agora voltem lá no mapa e pintem. Minutos e sinais da nossa aula pra vocês pintarem o mapa de acordo com o também do nosso livro didático. E não esqueçam ali da legenda. Durante esta semana, eu espero, eu e o professor Elígia esperamos receber de vocês as apostilas, os cadernos de atividades, com também as atividades pra nós corrigirmos e fecharmos nota do segundo bimestre. Fala, Andres. Meu pai já levou. Que bom. Que bom. Vou avisar a profilígia pra vir buscar, pra corrigir. Já tá com a apostila nova? Que bom. Amanhã começaremos. Oi. Eu também já tô. Minha mãe já tá com a apostila nova hoje. Que bom, que bom. Eu vou ter minha mãe pegar hoje a apostila. Mas a minha nota de educação física. Ó, não esqueçam, ainda mais vocês que já tem o costume de vir na segunda, entregar atividade, retirar pra semana toda, não esqueçam de, além da apostila, também de trazer o livro pra trocar. Minha mãe já tá com o livro. Já está lá embaixo pra trocar. Oi, Andres, pode falar. Hoje a gente já vai usar a apostila. Ah, é? Na aula de quem? Eu uso a filha. Ah, beleza. Que bom, então. Então, amanhã, quem ainda não tiver pego, pegará. Oi. E, Miguel Bernardo. Quem que é essa aí? Um cachorro. Hã? O nome? Hã? Fulguinha. Fulguinha. Fulguinha? Mas que nome autêntico, hein? Fulguinha. Que legal. Vou dentro de mim, gente. Meu cachorro se chama Poppy. E a coruja, Lívia? Como é que tá? Tá tudo certo com ela? Ela tá bem. Ela tá aprendendo a voar. Ah, é? Ela já sabe dançar? Ela sabe dançar, mas ela não sabe voar ainda. Ô, tadinha. Ah, coitadinha ainda tem filhote. Ah. Filhote? É, ela é filhote. É, ela pode ficar maior. Ela pode ficar... Fica, verdade. Ela é coruja o buraqueiro. Ela fica fazendo cavugo no pão. Cavugo no pão. Achei que era o pão. Aquela coruja. O que ela comeu? Ela comeu um monte de carne. Um monte. Conseguiram terminar? Arthur Mânica conseguiu terminar? Aqui. Ó, lembra a tua legenda. Tá pintado? Tá, tá pintado. Beleza. A minha também. A minha também. Que bom. Olha. Com capricho. Isso. Só faltou os quadrinhos, Antonella? É? Com tudo marcado, dá pra pintar fácil. Lembra dos quadrinhos. Tem que pintar igual. Todas as quadrinhas... Arthur Mânica, perguntei sobre o seu. Você não me respondeu. Prouxe. Oi, Letícia. Todas as quadrinhas... Para o final da aula de hoje, com cuidados especiais. Tô vendo. Tô vendo. O meu convidado está aqui, mas ele não vai poder comparecer, porque ele fez bagunça. Ele não vai poder comparecer. Entendi. Tia, agora eu tenho um cachorro, Pupi, e a minha tia comprou machiço. Olha. Olha. A gata dela é a gachonina. Daí, a gata fugiu, porque eu não queria ficar com o cachorro. Daí, ela veio morar aqui em casa. Olha. Ainda bem que veio morar na sua casa. Ainda bem, né? Ela mora na casa do mato. Agora ela é minha. Achou abrigo na sua agora. Que bom. Ainda bem. Pior quanto ela toma chuva. Já me mandou? Ela mora em cima do freezer. Tadinha. Tadinha. Tadinha, Lívia. Não há, não. É o freezer. Tem a sigela de comida dela. A água. E ela vai morar no telhado. Mas o telhado tem uma cobertura em cima. Minuto final da nossa aula. Vocês que fecharam as câmeras, conseguiram finalizar? Arthur Mânica, terceira vez que eu vou perguntar. Você conseguiu terminar? Pois é, mais alto. Acho que alguém abaixou o volume. Não, quero saber se ele conseguiu resolver a folha de atividade. Zuma ver o lápis. Pedro Henrique conseguiu. Laís, Iris, Letícia que fechou a câmera. Conseguiram finalizar? Deixa eu ver a câmera. É a sua, tá fechada, Letícia. Deixa eu entrar de novo. Tô voando aqui. Consegui terminar. Que bom. Então, beleza. Lembre-se, quem for trazer pra escola, pra poder receber outro livro, traz o seu. Quem ainda não tinha trazido, tem que trazer um pra poder receber o outro. Certo? Beleza? Um beijo grande em vocês, uma boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos saindo, tá? Vamos saindo. Podem ir. Saindo. Mas daqui a pouco tem aula de filosofia. Tudo bem, é. Mas ela não está aqui já, senão eu deixaria. Tá? Pronto, mas pode. É aqui do meu lado. Não, não se preocupe. Não vai precisar incomodar ninguém, não.